Bueno, vamos com mais uma música então? Vamos mostrar agora a Teixeirinha Filho e Neto que é Azar! Ponteando a Viola Peraí, eu dei uma parada lá, desculpe gente Vamos lá 24, 35, 42 Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Ponteio a Viola, deixando rolar Espantando a tristeza pra outro lugar Ponteio a Viola, eu posso cantar Pra não deixar que a mágoa venha me torturar Pra não deixar que a mágoa venha me torturar Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Meu melhor amigo O meu violão Meu pior castigo O meu coração Nas mites do amor Ele perde a razão E o preço dessa mágoa é a mais triste solidão E o preço dessa mágoa é a mais triste solidão Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Vou levando a vida Deixando levar A mulher que se foi Vem outra em seu lugar Enquanto ela não vem Fico a entoar Ponteio a Viola é melhor do que chorar Ponteio a Viola é melhor do que chorar Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito Quando uma saudade bate no meu peito Ponteio a Viola por não ter outro jeito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Alguns foram pro mato grosso, lenços no pescoço para demonstrar O gaúcho altaneiro, bravo pioneiro, pronto a desbravar Por esses novos bandeirantes, cresce a cada instante o PIB nacional É só olhar economia nos indicadores do seu jornal Onde não havia nada, hoje tem estrada, cidade, CTG Tem churrasco e chimarrão, caite e violão e um bom cavalo, Thier Nessa mala de garupa trouxe o Rio Grande pra não me faltar Erva, mate e farinha ao som do Teixeirinha pra nos alegrar Nessa mala de garupa trouxe o Rio Grande pra não me faltar Erva, mate e farinha ao som do Teixeirinha pra nos alegrar Olha aí, composição nova essa Você estava me falando antes? É verdade Sabe que uma vez eu mostrei essa música pro meu pai E tinha uma outra letra, né? Tinha uma outra letra e eu mostrei pra ele E daí ele, é, ele chegou e concordou comigo Eu na hora já tinha me dado conta, não estava legal a letra Ele disse assim, faz de novo Daí eu fiquei pensando, tem que fazer de novo? Mas vou fazer então Mas daí só vim fazer de novo agora, há pouco tempo Que surgiu uma ideia legal, né? E esse processo de criação que passou Acredito que tenha passado bastante contigo e o teu pai Tu mostrava pra ele Ele te dizia, não é por aí, vai por aqui e tal Como é que agora vocês fazem isso? Esse processo de criação, como é que você dá? Pois é, eu acho que esse processo de criação Ele vai muito do amadurecimento também, né? Porque às vezes tem um... Quando a gente está começando a compor as primeiras músicas A gente acha que aquilo está uma maravilha e não está E depois daí, pô, mas claro, foi eu que fiz, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter uma certa dose de ser fragol O senso crítico O senso crítico Ele dizia assim, olha lá, aqui, pera um pouquinho A gente tem que escrever uma coisa que esteja de acordo com a realidade De acordo com o sentimento Tchê, quais os planos para o futuro? Olha, tem muita coisa aí, muita coisa boa surgindo Podes contar para a gente? É, o novo disco, né? Com as 12 canções de nossa autoria Teixeirinha Filho e Neto Esse já é um concretizado, né? E assim, olha, tem muitos shows para esse ano Foi um prazer recebê-los Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Aqui, no Galpão Nativo Muito obrigado, Cachoeira Você comandando esse programa agora Com tanta alegria Com essa simplicidade Mas com um programa de muita classe Mostrando a nossa música O melhor que nós temos na nossa música do Rio Grande do Sul E temos diversos talentos no Rio Grande Que passam e desfilam por aqui E parabéns pelos 40 anos Parabéns por todo esse sucesso do programa Galpão Nativo Valeu, pessoal E para despedir, Teixeirinha Neto O meu muito obrigado ao Galpão Nativo O meu muito obrigado ao Cachoeira Obrigado a todos os amigos Que estão assistindo esse programa Nessa manhã de domingo Um grande abraço Teixeirinha Filho Teixeirinha Neto A todos vocês É isso aí E nós estamos encerrando o programa Convidando a todos para o nosso encontro de domingo que vem Aqui na TVE A TV Pública do Rio Grande do Sul E vamos encerrar com qual canção? Aquela A Gaita, meu Gaiteiro Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Prazer tê-los aqui Obrigado, querido Os versos que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Para o eiru da querência Ó meu Rio Grande Te encanta os fios Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Terço de flores da cunha E de portes de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que deu saúde irimante Que eu possa ver muitos anos Oh céu azul do Rio Grande Oh céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planície serra Os braços que me puxaram A linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Chora comigo Sanfona malvada Parece que tu sente A saudade Que eu sinto No meu coração Meu coração É pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas ceias escorre O sangue herói É farapo Deus é gaúcho Que esfora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Que esfora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil